A final do Campeonato Brasileiro de Natação foi nesse final de semana e teve muita emoção nas provas e até recordes. O Diogo Puget foi lá conferir. O nervosismo demonstrado em simples gestos faz parte. Afinal, eles têm de 13 a 14 anos e já com a responsabilidade de disputar um campeonato brasileiro. O Parque Aquático da UEPA, em Belém, reuniu mais de 500 atletas dos principais clubes do país. Foram 24 estados para o G e 111 clubes inscritos. Então, uma grande festa da natação brasileira, elogiada, como eu já falei, pela Confederação Brasileira, mas que bota o Pará de novo no cenário nacional. A gente conseguiu fazer um campeonato de alto nível, grandes resultados, vários recordes e agradeço muito a cidade de Belém e a todo o povo aqui que recebeu muito bem de a gente. Nos bastidores, encontramos esse bate-papo entre pai que também é o técnico do próprio filho. A cobrança é bem maior. É... pega no pé, mas... Aprender que tem valores, que tem partes importantes que não pode vacilar, senão os outros passam por cima. Os atletas de Remo e Tuna representaram o Pará. É uma sensação muito legal, muito diferente do que a gente vive. Uma competição de alto nível e, se Deus quiser, nós vamos batalhar para conseguir a medalha. Mas o nível técnico estava muito alto e, dessa vez, não foi possível medalhas para o estado. Quem se deu bem foi o Gabriel do Flamengo, eleito o melhor atleta do campeonato devido aos seus resultados. Eu ganhei os 800 livres, os 400, os 100 e os 200 livres. Peguei terceiro no 1500, a gente pegou terceiro no Heavy, 4 por 100 medley. O Logan também veio do Rio, trazendo na cabeça o desejo pelas medalhas de ouro. Pintei meu cabelo, né? Preparando já para a medalha, né? Pô, já pintei a cor da medalha. Fiquei muito orgulhoso dos meus resultados, né? Durante as provas de natação, acontece um detalhe muito interessante. As atletas estão aqui, ó, só esperando um momento exato para caírem na piscina. Só que, enquanto isso, lá nas arquibancadas, rola uma festa que se transforma em energia e apoio para eles que vão em busca dos melhores resultados. A natação é muito mais do que só uma pessoa nadando, né? É o time. E assim que você motiva seu amigo, ele nada bem. E a gente vai sempre continuar um do lado do outro, sempre cantando, independente da colocação, cantando um para o outro. Vida! 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 Vida!